Eu saúdo a todos aqueles que estão conectados conosco, que estão aqui na igreja com a paz do Senhor. Aqueles que puderem, vamos colocar de pé. Em reverência à leitura da palavra. Vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 18. Nós vamos começar a lendo no verso 9. Lucas 18, capítulo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Verso 12. I fast twice a week. I give tithes and all that I possess. Jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Verso 13. And the tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breasts, saying, God, be merciful to me, a sinner. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Verso 14. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Amém. Hoje, nós nos encontramos em uma mensagem familiar, muito conhecida. E nós temos estudado, nas últimas escolas bíblicas, esses dois tipos de pessoas. E nós aprendemos, na semana passada, um pouco de quem eram os fariseus, e como eram os fariseus. E, vendo exatamente o que temos estudado na escola bíblica, nós temos visto esse tipo de personalidade nas pessoas. E esses dois homens aqui, eles eram, eles conheciam as escrituras. Eles conheciam que Jesus era o Filho de Deus. Mas, em vez disso, alguns deles, tinham até medo dos fariseus, de quem eram os fariseus. Até Herodes, no período do seu reinado, no seu tempo. Ele consultava com muitos dos líderes religiosos daquele dia, para apontar, que sim, essa era a época em que Jesus ia vir naquela terra. E Herodes, ele perguntava ali os religiosos, se aquele período era o período de que o Messias viria, Jesus viria. The Redeemer of Israel. O Remedor de Israel. The one that would come and bring relief to his people. Aquele que viria e iria trazer alívio para o seu povo. The one that would turn their faces back unto God the Father. Aquele que viria para levar o povo novamente, para olhar para Deus. See, they didn't like that because the fariseus, they were very influential with Israel. E eles não gostavam disso, porque os fariseus, eles tinham uma influência muito grande ali na nação de Israel. Until we read to where a lot of them, they praised. They were so far away from their fellowship with God. E muitos deles já estavam longe de ter uma comunhão com Deus. Until they were blind. E podemos dizer que eles eram até cegos. They were spiritually deaf. Eles eram espiritualmente surdos. Espiritualmente blind as well. E também espiritualmente cegos. They had forgotten about how God the Father brought their ancestors from Egypt to the promised land. Eles tinham esquecido de tudo. Até mesmo de como Deus tinha trazido os ancestrais lá da terra do Egito para a terra prometida. But the fariseus, they knew the strong arm of God. Mas eles, os fariseus, eles sabiam as poderosas mãos, os poderosos braços de Deus. They knew that it was him who delivered them out of the hands of Pharaoh. Eles sabiam que foi Deus que livrou, tirou-os das mãos de Pharaoh. E a preocupação era que se o povo agora voltasse para os olhares para Deus novamente. Os fariseus estariam abandonados. Mas sem, 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 não dizendo Israel. Because, as we stated before that, when they fasted, and also when they prayed. Quando eles oravam e jejuavam, they meted a huge scene. Eles faziam aquela cena, uma cena muito grande, chamavam a atenção de todos. They stood in the churches and prayed to be, the Bible says, seen by men. Eles se colocavam no meio das igrejas e oravam, chamando a atenção de todos. And when they would pray, they would be, in the public, on the street corners. E quando eles oravam, eles oravam, faziam questão de orar publicamente, chamando a atenção. Praying repetitious prayers. Fazendo orações repetitivas. That's what, not having fellowship with God does. Isso quer dizer, orar sem ter comunhão com Deus. Orações repetitivas, falando as mesmas coisas, repetindo toda vez. Lacking in intimacy with God the Father. And the Bible says that they would do this, what, for the praise of men. Eles faziam isso para, para, para agradar os homens. So we said before that, it sort of looks like the, Israel was messing up the Pharisees and the Pharisees were messing up Israel. Fazendo a confusão ali, os faraós com Israel, Israel com o faraó. Why? Because they were, they were, they were a reaction to each other. Porque eles estavam ali sempre na dependência um dos outros. And so this was a constant routine with Israel. E era uma, isso era uma rotina. So when Jesus came. So when Jesus came. Então agora quando Jesus vem ao mundo. Exposed them. Os fariseus foram expostos. He called them out. Jesus chamou a atenção deles. That's why. The sternest words that Jesus. Made. In the New Testament. Se nós olharmos as palavras que Jesus se referia a eles, no Novo Testamento. A lot of it went to the Pharisees. Muito dessas palavras foram ditas diretamente para os fariseus. Because he knew their hearts. Porque Jesus conhecia o coração deles. He knew their intentions. Jesus conhecia as intenções deles. He knew that they were opposed to him. Jesus sabia que eles eram uma oposição a ele. Even though they knew God the Father. And they knew Jesus, the Son of God. Mesmo os fariseus conhecendo Deus o Pai. Conhecendo Jesus. Mas eles eram uma oposição. That's why he addressed them in the manners that he did. E por isso que Jesus muitas vezes se dirigiu a eles. Pela forma com que eles faziam as coisas. So here it is as we just read. Two men in the temple. E aqui nós vemos a altura da palavra fala sobre dois homens no templo. The Bible says that both of them went to the church to pray. E o texto fala que todos os dois foram ao templo para orar. And now both of them prayed. E todos os dois fizeram as suas orações. They made sounds. They made a sound as one would pray. Eles fizeram todos os sinais. Tudo aquilo dizendo que eles estavam orando. Now someone during that day who were eyewitnesses of those two men praying. E agora a Bíblia fala de duas pessoas que viram eles orando. Especially lacking the fellowship with God. E até mesmo perceberam a falta de comunhão com o Pai. After listening to both of them prayed. E depois de ouvirem as duas orações. They probably would have been fooled. E viram que eles fizeram ali as neiras, né? As to which one that was justified. E eles procuraram saber quais dos dois estavam sendo justificados. The Pharisee, he prayed a self-righteous prayer. A oração do Pharisee, a oração toda de uma pessoa justa, se explicando. Something that was done through tradition. Aquilo que era feito tradicionalmente. He says, God, I thank you that I'm not an unjust person. Deus, eu te agradeço por não ser uma pessoa... Por ser uma pessoa justa. I thank you that I'm not an adulterer. Eu te agradeço por não ser um adulterer. E ele fala aqui, olha, eu te agradeço por não ser igual a esse publicano aqui. E aquele publicano estava um pouco mais afastado. E é isso uma coisa que nós sempre temos estudado nas nossas escolas bíblicas. Porque o arrependimento sempre vem com uma mudança de vida. E essa demonstração, essa mudança, é uma demonstração da forma com que a pessoa toma um novo posicionamento. As ações do arrependido mostram aquilo que está no coração. E a Bíblia fala que o publicano estava bem afastado. E ele nem mesmo queria levantar seus olhos ao céu. Mas ele diz, Senhor, tenha misericórdia em mim, porque sou um pecador. Meus irmãos, e é isso que o Pai olha. Ele olha o coração do homem. Ele olha para nós quando nós temos arrependimento. Quando nós sabemos que estamos cometendo pecado. Porque a aproximação com Deus, ela produz o arrependimento. Ela causa o arrependimento. E é interessante porque no último verso que nós lemos. O verso que acabamos de ler. Ele diz, agora, Jesus identifica que um que foi justificado. E agora aqui, o verso 14 fala que Jesus conseguiu identificar aquele que estava sendo justificado. Ele entendeu exatamente o que estava no coração daquele homem. Talvez as outras pessoas que estavam ali no templo, ouvindo as orações, quem sabe eles não tiveram o mesmo discernimento que Jesus teve. Porque a nossa forma de ver as coisas não é como Deus as vê. Nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Jesus, ele disse em 14, ele disse, Eu digo-vos, esse homem desceu para a sua casa justificado. E não aquele. Esse homem, ele era o coletor de taxa. Os dois deles estavam tão longe do Deus. Todos os dois estavam longe do Senhor. As far as the east is to the west. Como podemos dizer, né? O oeste e o leste. Mas aquela oração que o publicano fez, aquela oração rápida. Ele se aproximasse muito de Deus. Aquela oração fez com que ele se aproximasse muito de Deus. Porque ele colocou o coração dele voltado para ele. Ele abriu o coração para Deus. Ele acreditou no poder salvador de Deus. E ele recebeu a graça que só pode vir de Deus. E por isso que ele ficou justificado ali na hora. Por isso que ele foi para a casa justificado. Totalmente liberto. Ele foi agora para a casa próximo de Deus. Ele foi agora para a casa próximo de Deus. Ele não diz que ele era alegre, mas nós podemos... Mas nós podemos afirmar que a pessoa liberta, ela se torna uma pessoa alegre. E quando nós estávamos nessa noite orando pelo culto. E o Senhor deu uma revelação. O Senhor mostrou nessa noite um homem que é um servo de Deus. O Senhor mostrou nessa noite um homem que é um servo de Deus. Mas esse homem, ele não tinha... Espera, ele acha que ele está servindo a Deus? Ele acha que ele está servindo a Deus. Ele acredita que ele está servindo a Deus. Mas o Senhor revelou nessa noite. Que ele ainda não teve uma experiência com Jesus vivo. E a sua forma de servir a Deus é uma forma tradicional. Tradition keeps us away. It keeps us... It does not allow us to have intimacy with God. E muitas vezes, o tradicionalismo faz com que o homem não tenha uma intimidade maior com Deus. That's why the Bible says, it is by grace we are saved, not of works. Mas a palavra nos fala que nós somos salvos pela graça, e não pelas obras. Tradition. The person trusts in what they do. Tradicional, você faz uma coisa... Você fica sempre acreditando naquilo que você faz. That's what the Pharisee trusted in what he did. E é isso aqui que a palavra nos mostra que o fariseu estava crendo nele mesmo. And it shows in what he said. E falamos aqui da forma que ele orou a Deus. So many times, he said, I, I thank God that I'm not like this Pharisee. A sua forma de pensar, eu, eu, eu agradeço a Deus porque eu sou isso, porque eu sou bom. I give my tithe. Eu dou meu dízimo. I pray. Eu oro. I fast twice a week. I, I, I. Eu, eu, eu. Not one time did that tax collector say I. He said me, but he said it with a sorrowful heart. Diferente do cobrador de impostos, né? Ele falou ele, mas de uma forma abrindo o coração para Deus, confessando o seu erro. Pedindo perdão pelas suas, pelas suas, pelas suas ações errôneas. Mas ele confiava em Deus. E o Senhor recuperou a sua vida. E o Senhor, voltando ao dom, esse homem que da, que fala da revelação. You're so far away from the Father. Irmão, você está longe da presença do Senhor. But you can be oh so close to the Father tonight. Mas nessa noite você pode se aproximar do Pai. All you have to say is, similar to what the tax collector said. Basta você se posicionar da mesma forma que esse publicano aqui se estava. Lord, have mercy upon me, a sinner. Senhor, tem misericórdia em mim que sou um pecador. Lord, forgive me of my sins. Senhor, perdoa os meus pecados. I believe that Jesus, your son, is the son of God. I believe that he died on the cross for my sins. Acredito que ele morreu na cruz pelos meus pecados. That's how you get close to God's Father. That's exactly why you can be oh so close to the Father. E é exatamente assim que você pode estar próximo do Pai. Blessed be the name of the Lord. It's time to let us have a song. Oh, 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 oh. Amém. 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 Não é ele querer controlar o Espírito Santo. Porque a tradição, a razão faz isso. Você entende e você passa a viver racionalmente. Você anula a ação do Espírito Santo. Isso é perigoso, porque você pode estar aqui, achando que está salvo. Podemos dizer salvo. Muitos dentro das igrejas acham-se salvos, mas na verdade não estão salvos, muitos. Então isso é um perigo, nós estarmos vivendo nessa situação, nós não podemos ser pegos nessa situação. Então o Senhor mostrou aqui esse homem, um hoje, mas aqui nós podemos usar esse homem como exemplo, não é isso? Que na verdade todos os dias nós temos que buscar do Senhor o renovo na nossa salvação, a salvação ela é dinâmica. Todos os dias nós temos que fazer aquela manutenção, não é isso? E só vai para o céu quem está em comunhão com o Pai, não é quem está bem com si mesmo, não, não, isso não. Se fosse assim não precisava de igrejas, não é? Porque nós temos muitas pessoas aí melhores do que as que estão dentro das igrejas, pessoas honestas, pessoas, não é isso? Pessoas esforçadas, pessoas que valorizam muitas as boas maneiras, mas não tiveram experiência com Deus. Então é sério, esse assunto é um assunto sério, que o homem precisa estar realmente buscando uma aproximação com Deus. Amém? Deixar bem claro isso para nós não estarmos aqui fazendo vista grossa, nós não podemos fazer isso. Religião é um negócio que faz isso, mas você viver na revelação, você viver no projeto de Deus, as coisas precisam ser ditas e os assuntos serem tratados, não é? Então o Senhor mostrou aqui essa pessoa aqui hoje com essa dificuldade, meu irmão olha, joelho no chão e boca no pó, não é? Se o Senhor mostrou é porque você está, algo na sua vida não está agradando o Senhor, não está agradando o Senhor, isso é, e você não pode viver assim, não é? Não pode deixar que essas coisas acumulem, amém? Então, deixar bem claro, vamos orar, encerrando, já oraram, alguém já orou? Não, né? Vamos ter uma palavra de glorificação ao Senhor, antes de nós orarmos com a bênção apostólica. Dizemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu consolo, pelo Teu alerta, ó Deus, nós Te adoramos, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem nos, Senhor, sustentado, nos dado, Senhor, a condição de caminharmos na Tua presença. Te bem dizemos, Senhor, porque o Senhor não nos desampara, ó Deus, apesar de todas as aflições, lutas, tudo aquilo que temos vivido, nós temos, ó Senhor, como nosso pai, nosso conselheiro, nosso amigo maior, ó Deus, nós Te bem dizemos, porque o Senhor tem nos avisado, o Senhor tem nos guiado, Senhor, para a terra prometida, ó Deus, nós Te pedimos, Senhor, que a cada dia nós possamos continuar desta forma. Por isso, nós Te bem dizemos, Te adoramos em nome de Jesus. Amém, amém. Receba, Senhor, o nosso culto, receba a nossa adoração a Ti. Cada oração que foi feita, Senhor, cada pedido, cada confissão, o pedido que foi feito, meu Deus, a entrega que foi feita aqui nesta noite, os propósitos e o que foram feitos. Pedimos, ó Deus, que Tu venhas honrar e nos abençoar de uma forma especial. Leva-nos em paz e dá-nos uma noite de descanso na Tua presença. A oração que fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces eternas, consolações e os dons do Espírito Santo, sejam derramadas sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Nós vamos agora desconectar com os irmãos do Zoom, né, e nós temos aqui os diáconos, os obreiros que estão assistindo. Eu peço que os obreiros, os diáconos, liguem suas câmeras para poder assistir os irmãos que estão aí participando do culto pelo Zoom. Deem assistência, orem por aqueles que precisam e, enfim, deem continuidade ao culto aí em casa. Amém. E aqui também nós vamos fazer a mesma coisa, aqueles que quiserem oração, nós nos colocamos aqui à disposição para orar com aqueles que precisam. Hoje é o grupo A, não é? Amanhã é o grupo B. Então, os irmãos quiserem, estamos aqui à disposição para orar com todos. A paz do Senhor. Amém. 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 Amém.